MÚSICA 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 Começa a mexer Vem, vem, vem Opa 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 Vamos 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 Vá Joga Joga Vamos! Vamos, vamos! Vamos! Pois é, pois é! Vamos, pois é! Opa! Come on, vamos! Vamos! Come on! 3, 3! Opa, opa! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vai, vai! Vamos, vamos! Adid? End go! End go! Hop, 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 hop! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.